Não vinha tudo pra wenter, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te com- NÃO VINhA TÚM IMA NEVANE Oi Kiki,orgato Oi, amigos Ai, sihira Tentando a minha foto Tentando a minha foto Tentando a minha foto Não é terminada Eu não acredito Mariana Mariana Se você não quer dizer que eu vou me Mary Mariana 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 Mariana